Hoje eu jogo com Bahia, Bahia e Vasco O que será que ganha? Não é Um jogo no Bahia hoje mesmo que cai a canivete Hoje eu vou jogar assim ter esse jogo Ah é, tem Jamanta né? Será que ele comprou um ingresso? Ele bicheléredão, que desgraça Porra que eles são frota Que bicheléredão pra desgraça Mal ou mal Bora Bahia, o que vai dar Bahia assustou Aí foi, aí foi falta o que? Namoramento, não tem falta não O Jamanta O Jamanta O Jamanta O jogo já começou vei Pelo amor de Deus, eu deixei a menina na mão do Sim O Jamanta, o desgraça Desgraça O vei, o jogo vai começar vei Porra a gente ia assistir, eu ia ficar me chamando Eu não tenho compromissão nenhuma Eu não tenho compromissão nenhuma, parece que esses caras ficam me chamando Qual foi vei? O jogo vei Eu to assistindo aqui, porra, essa cabaça Você não quer desgraça, é de de verdade sair com a fonte desgraça Ah, é roupa aí vei Espera aí, espera aí, é de metrô, é rápido Deixa o merdão vei Você tá de cueca aí vei? Eu vou só trocar de roupa aqui É pra essa desgraça vei, essa desgraça Desgraça Põe Põe da merdão, quando eu botar na história a gente se fala Valeu, valeu O Jamanta, desgraça Bora! Eu to pronto já vei Que demora da porra Tô faloso no topo Você topadão vei Mas vou te pegar um toparada Cadê o simbolo do time? Por que o número ta pra frente? Ah é? Mas olha, tá ligado que hoje vai dar gente, hoje vai dar vitória né? Que vitória vei? Que vitória vei? Se a gente estivesse tirando do Bahia vei Aqui da sorte, aqui da sorte, bora Pô, você também é uma rua, você é malucão né vei Pô, eu não vou sair nem com você não Porqueите a ver Tô, eu não vou sair nem com você nem com você não Você também é uma ladrão? Não eu vou sair nem com você não Não, eu não vou sair nem com você nem com você Vamos lá pra falar de nós A gente vai falar de nós No jogo não é ladrão. Ah, hoje tem jogo é? Claro Ah é? Você tem que consiga com o time outro? Põe levando o que? Põe em Vasco mesmo Ah, isso mesmo Pô, eu não gosto da lei dele desse menino não, velho Olha, mas qualquer buzante vai pegar aí, pô Você é ruim, você nasceu de sete meses, parceiro Todo mundo que nasce de sete meses é ruim, você é muito pobre, você é um aleluz Qualquer buzante vai pegar aí, pô Tá ligado, velho, qualquer buzante É rápido, mas depois você pega o buzante, porque aí no ventre já não vai já, não vai puxar Não, isso é sério, mas porra, vai começar a ser muito tempo já, velho Vai, vai, vai assistir o jogo lá, vai, vai assistir o jogo Ah, já assistiu o jogo? É Mas tem um problema, velho O que? Você tá com ingressa aí? Mas não, você me comprou ingressa, rapaz Eu ainda não comprei ingressa, não Que desgraça? Então eu vou descer na próxima Não, pera, tem um canal lá, é bom lá, vai comprar lá Como é esse canal? Ah, porra, eu me vi de parada lá, dá um celular de coisa Pô, você é uma desgraça, velho É só um pau na sua cabeça, você se ligar Caramba, velho, caramba, eu não ia te alternar com um lado, velho Ah, vai, é o moço, velho Você me estressa pra dizer, você é muito velho Eu vou descarar o segredo na minha, até chegar Quem é o cara, velho? É conhecido lá, velho É conhecido por quê? Como é o nome dele? Eu chamo ele de cabista, tá só Desgraça, você também me falou, né? Só sorte que eu não me saquei E que eu metrô no pé de ponta E esse copo tá até cedo agora Ó, vai chegar, por favor, aqui Eu falei, eu continuo, desgraça E esse copo tá até cedo agora E o irmão De nove, de nove E aí, patrão, ei, graça Uh! Yeah! Para, rapaz Bora, petirinha Pra." Será ser burrão, velho? Mano, fica aí me esperando aí glidexame lá Fala mesmo É aquele teo E aí, 25 mil? 25 mil? Chega pra cá porque dá chuva, rapaz, se molhar. Renda dois aí, vai. Dois? É. Valei dois por 60 pra você. Não, é 60 por 30. 60 por 30. Renda, venha. Olha aí. Olha aí, venha. Olha aí, ganhou. Ai, desgrave, ganhou mais um otário. Engraça do falso. Engraça do tigão, velho, meu amor. Aí, porra, qual é? Eu falei pra você que ia desgraça aqui, desgraça aqui ó. Ó desgraça, porra. Vem, vem aí, velho. Vem, você que você não vai rir. Porra, porra, porra. A gente AAAR! Põe pra caralho! Vamos aí, gente. Porra, você disse que ia me decepcionar, velho. Não, você vai desgraçar. Você é... Você é o que, velho? Bom, acho que é todo ano passado, desgraça. Ah, é? E agora? Você comprou onde? Ele é sobrando ou não? Cadê ele? Vou lá. Você vai cadê? Me botei ele lá. Olha aí, olha aí. Olha aí, desgraça. Olha cá, como é que você anda no que vem aqui? E como é que é, velho? Você estava porra do jogo do ano passado. Eu? Você é maluco? Bola, cadê o dinheiro? Que dinheiro, velho? Você comprou minha roupa aí. Sabe por que eu sou negro e o cara fica me julgando, velho? Não, foi você mesmo. Eu vejo aqui desgraça pra você. A polícia tá ali. A polícia tá ali. Tá aqui, pode dormir. O servo daqui, pô. Pô, você me repara, velho. Eu te dei a parada errado. Você me deu a dormir, velho. Rapaz, como é que o cara comprou assim? Não deixa ele comprar, não, velho. Comprou você mesmo a parada, velho. Parei, mano. Comprou você também, velho. Não, pô. Desgraça, que ingraça. Ah, já tá que ingraça aquele aí. Pô, pô. O que o cara eu ia agora, hein? Vai. O que o cara eu ia agora, hein? O que o cara eu ia fazer? Que desgraça, velho. Eu tava pensando que eu tinha ganhado o meu dinheiro já na mão dos altários. Rapaz, velho. Que desgraça. Eu vou ter que ver algum coroa aí pra enganar agora com isso daqui. João Pedro fez o lance, auto-pedido, cruzamento, toque do Elber. Gol! Agora sim, que bola pro Zé Rafael. Posição legal. Triplou o goleiro. Vai fazer. Bateu. Gol! Profundidade. Olha a chance. Zé Rafael tocou pro Regis. Gol! Aí, a tendência prevenciou do brilho com o cara, mas pelo menos o Bahia ganhou. Pelo menos uma coisa boa no dia, né, velho? Que você é uma desgraça. Não vou ter que ter um bocado de desgraça em você. Mas pelo menos o Bahia ganhou, pô. Ah, velho. Você tá pagando, maluco, faltou a parada. Hoje vai dar vitória. Você é maluco, hein? Mas pelo menos o Bahia ganhou. O cara, todo de manhã, é uma merda dessa vez. Xulé, não é desgraça? Você é ler do Pai de... Olha essa parte não, velho. Que eu metrô no Pai de Banco. Você podia se botar, eu descer agora. Olha, mas ele chega no meu negócio. Eu falei, eu estou duro, desgraça. A gente ainda bem, você... Pô, assim, salvou, velho. Pera aí, rapidinho, velho. Vem me guiando aqui, gente. Vem me guiando aqui pra não cair. Pera aí. Pega os caras descendo de novo. É que o Bahia tá subindo. Eu vou pegar os caras descendo de novo. O meu pai tá subindo e me vindo lá em cima da canta. Aí. Caralha da mão. Aí. A gente nem se fez isso. Eu não brinco com o cara, mas pelo menos o Bahia ganhou. Pô, velho. Pelo menos uma coisa boa no dia, né, velho. Que você é uma desgraça. Não vou ter de um bocado de desgraça com você. Mas pelo menos o Bahia ganhou, pô. Pô, velho. Pô, né, de atua de desgraça. Você não ir lá buscar a porra do ingresso na mão do cara, né, velho. Você tem de uma desgraça. Não é culpa minha nada, mas pelo menos um ponto que a gente leva pra cara. Ei, 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 ei. Que bicho, velho. Aí, desgraça. O Bahia perdeu por causa de você, filha da porra, velho. Você tem de uma lerdeza da porra. Então tem que ter um zog em você, master. Fazer o quê, velho? Pô, velho. Aí. Não é culpa minha, não, pô. Mas aí. Não é culpa minha, não, velho. Pô, vai me sair, velho. Vai se foder, não. Quem você vai ficar aí, velho. Não, velho. Não é culpa minha, não. Na moral. Desgraça. Eu não sei se eu estivesse jogando lá pelo menos.